Música Bom dia, na turno saldovidente, lendo aqui para todo mundo conosco de outro interessante programa Pro Info. De parte de Rösel, João Machina e da minha francesa para ter, nós ensinamos um bom simão. Um bom simão naturel, mas nós estamos abrindo um simão novo, já luna, 6 de agosto, 7 de agosto, 8 de agosto, 20 de agosto. Pá, bem, naturel estamos de fiesta, o fim de semana, feio, bando, chapiaram aí, nossa, celebrar com algum, em que está de fiesta, e, de fim de semana, vários anos também de fiesta, um papinho naturel, e, cu, está de fiesta, e, dame, e, p, 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 ura, para, não pronto, recuperação, para estando de fiesta, que branda de salú, para a palavra de força também, para a família nova estando, para ser, não quero ir. Rolson, bom tarde, e, bom semana, boa tarde. Bom tarde, e, Francis, agora, te vou, vou, saludar, e, dame, para bem, na tour, e, não, assim, aí, para mim, que, dame, inter, para o meu coração, turismo de coração, e, para bem, com o título máximo, então, me, te quero, Francis, nós, não sei lá, da discussão, como, se recebi, me, te quero, nos tour, me, se, lanta, para, Francis, de momento, quando, aí, é que, de mim, parte, de, subi, nos bandeira, você, nós, tem quase um, tem que, fomentar um, tem que, patriotismo, então, me, te quero, e, ponto, me, se, também, com, nos 30, de um, momento, francês, segundo, nos 30, 20, aí, também, nós, muito, nada, saca a cara, então, quero, não, bem, bem, casa, nossa, papia, para estrutura, daquele mês, com a mesma discussão, com o governo, aportar, se, afinal, para, me, também, para a França, com a nossa solução, correto, que, é, rubilo, aqui, nós, vamos, celebrar, pensando, com, nós, vamos, atender, com o deporte, correto, então, tem proposição, clássico, a França, óbica, proposição, me, 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 feou, só, me, um, pariante, pense, pode, me, de discussão, com o norte, festival, mas, se paga, ou, beijo, afinal, também, é, torne, de milhares, não? Antôme, está, com, em, de, norte, festival, invertido, na Céda Fortuna, sim, correto. Antôme, tem modelo, gobierno, 21, parlamentário, não vai discutir, com o senhor, Elias, se, paga, bolas, se, afinal, põe, só, de, alante, turne, invertido, mesmo modelo, de inversão, na Céda Fortuna, ou Céda Papaya, escorre, dois sitios, você. Se, da escola, ou, por exemplo. Que bem? No bancor, é 300, mas, recém, vai na gobernação, é todo um problema, toch? Claro. Então, vamos, nos, cambia de modelo, nos, pedi, senhor Elias, vamos, nos, barrar, e, candidato, de, obede, que, te paga, lage, yuda, gobierno, invertido, em deporte, e, de, retraso, social, o modelo de, pensei. Agora, vou trazer um artista, na Tour, vou pensar, pessoalmente, mas sim, Dadeana, como eu recepciono, são três diferentes artistas, prominentes, na Tour, e, está salindo um 18%, que, está em caber, dentro do governo, 18%. Sim. E, em lo qual, uma parte, tem um parque artista, equipe zunida, tudo, é 18% do país. António, também, Bande Mirebeck, Bande Mirebeck, a miga de modelo, no banque, da burocracia do governo. É modelo, com a senhora Elias, direita, 750 mil, a invertir, na serra fortuna, e vai lá, e, centro de barrio, está cumplindo sua meta. Correcto. António, você quer, imaginável, em cinco anos, quando chega, ele, imaginável, em cinco, dez anos, o que acontece com o Corso? Para que, segundo, bom ponto, a vitória, por sinto, também, o trabalho, para o IPC, não sei, para o que está, com o parlamentário. Por certo, e também, um espaço amplo, sei conversar com o senhor Charles Cooper, hoje tarde, do parlamentário, para o MFK. Interessante. Boa também, pode chamar, no meu telefone, 611-3522, vem com a pergunta, pero conciso, não, já não se pode ganhar tempo, para, se eu me perguntar, no nosso invitado, é o senhor Charles Cooper, 611-3522, devemos, pantalhe, whatsapp, nós, na 683-50-05, ao 566-264-13, whatsapp, ao SMS, liberamente, está na Facebook page, de nós, na Facebook page, de Rosa Joe, na YouTube, vamos, começar, pro info, criouio, K-R-I-O-Y-O, esse, não, está, manda no comentário, eu sou Joe, está cheque, não, para que, enfim, disse, man, já vieram, nós temos um programa, muito bonito mesmo, a menina, nós conversamos com a Ana Maria, e o Rafael, vou, e, 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 eu também, está, Romana, dá-me, só não sentar, eu sou, não, já vieram, ah, muito importante, de tudo, mas, rapidamente, estamos, estamos, nesse programa, possível, Sarah Casino, agora, já luna, que me ando guardado, outra noite, interessante, Sarah Casino, aí, no, Kuroso, Airport Hotel, ele, senhor, real, 34 anos, sirvendo, comunidade de Corsão, com a razão, uso, por, idade, agora, morto, cai, 462-8888, chama, senhora, Cris, Merica, está regla, Turco, Gospavo, começa, Tim, de Cris, Merica, sei, tremendo, pa, esse, que, 462-8888, el senhor real, Gousy Mini Market, e Tianyang, restaurante, onde, mosaico, vende de mosaico, também, Waceret, lavapanha, etc., peste, tamba, bom, e, Nanta, Gousy, Ué, um centro, Gousy Mini Market, guardado, Virginia, color, especialista, especialista, de lo que, Ferv, El Virginia, guardado, para, não, solamente, Coló, pero, também, guiamos, tenamos, consejo, que, bote, hace, quarta, México, qua, e, tamba, que, cantidade, para, me, se, cumpra, esse, ita, Roosevelt, 99, Virginia, color, specialist, remédio, 100%, natural, como, 5D, amplio, claro, por, Luiz Guzman, Dr. Luiz Guzman, Tabini, Augustus, anto, retiou, por, datai, para, virar, naturopático, curso, danco, Dr. Luiz Guzman, da, dunha, 50, Florin, en, Reefgeld, hace uso, llama, para, tambeta, den, 788-5218, 788-5218, ou, 692-5218, como, 5D, assim, tambem, tu connos, industrias, con calves, tambem, nos recordamos, riba, div, airfly, div.com, que, conectanos, co, hermana, isla, arroba, e, boneiro, e, tambem, nos, facebook page, adere, ou, pantalha, tambem, fly, div.com, e, e-mail, nan, numbre, telefone, 839-15-15, e, servicio, di, div.com, e, top, que, rem, no, mana, tabula, sigur, div.com, arroba, boneiro, dan, contribuendo, grandemente, tambem, e, economia, di, corso, fly, div.com, nos recordamos, tambem, riba, Florida Express, ribando, carga, e, trece, carga, Florida Express, experiencia, vasto, en, la guitarra, turpa, peleo, carga, ford, miami, a, tem, numbre, telefone, revo, pantai, dam, ford, miami, 001-305-25, jesun, 460, check, mire, man, avisame, to, ford, ulanda, dam, 031-085-300, 12-19, ese, de, de, oficina, no, landa, Florida Express, auto, caracas, bay, web, telefone, 465-52-77, e, nos recordamos, les de música, 868-2541, escolta, start back, vamos a les, stand a start back, tambem, e, eu, digo, afinhento, afinhento, fei, quatro, teco, adulto, mai, poesia, qualque instrumento, trompeto, trombon, sasofon, quarta, quitarra, poesia, canto, mocha poesia, canta, poesia, canta, num, do, lato, poesia, 868-8090, poesia, mofo, 868-2541, ese, nanda, alguno, nos patrocinante, nanda, conos, tion, conos, ave, tardi, guardando, bota, meriba, SVB, subuki, eta, cla, bota, y, en, na, bubanco, segurosocial, SVB, SVB, guetan, turcos, bota, guetan, 25 florin, bota, comprena, SVB, turcos, bota, guetan, SVB, ketubai, costum, biraminho, Ez, badalu, bota, 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 Exato. De uma situação. De uma situação. É. Então, eu não sei que nós precisamos aceitar essa situação aí. Nós não temos nenhuma luz de nenhum horizonte. Está todo dia, por exemplo, nós que é parte da economia, nós temos que ter trabalho. Que tu vai? Então, eu não sei que o leu, o senhor Cuba, que está 1 de 21, o parlamentar, né? Está aqui como você está. Ele está acordando o dia, então... Ele está perdendo trabalho. Que tu vai? Sim. É, mas, não me avisava, não me queria de rato, um pouco, meia hora, riva... Se eu não te acorde, cinco lunes passaram, cinco lunes passaram, ele me mandou uma carta para nós ver papias, nós temos que ter tempo que está trabalhando mal com Jiroba. Nós mandou uma carta para nós ver debatir no parlamento, riva Jiroba, que é o nosso partido de Jiroba. Que nós temos um porcentagem chiquito, velho, suar, mas nós temos um porcentagem, como o governo, que é um povo de um partido. Então, nós queremos, papias, debatir riva Jiroba. Então, nós temos um programa, que é o dia 6, é verdade? É o dia 6. O dia 6, que é o senhor Mellerson, não convocar a reunião. Então, ele está violando a lei do país. Então, não se não tem que fazer nada. O senhor não tem que fazer nada. Eu sei o que está mais me dando. O Parlamento para o Corte? De Conte? De Conte? Eu me explicava. O Corte, o Corte, tem três políticas, não só a metade para o Fláque. Assim é simples. Eu vou denunciar pelo governador. O governador está ao final a cabeça do governo. Então, eu vou denunciar nada. Mas que tem motivo? O que tem motivo? Eu vou denunciar. Eu vou dar uma carta que eu mando especificamente, e reunião com o MFK. Se inscreva em sua defesa da empresa. Sim, mas você não tem uma reunião. Entende? Não tem uma reunião. Um parlamentar, três parlamentares, três ou mais. A lei da VISA ou três ou mais, firma para chamar uma reunião de Centro Comissão, um público, está ao longo de 14 dias está perdido. Não pode ser perdido. Ou não pode ser perdido. Ou não pode ser perdido. Não pode ser perdido. O povo está acessível. O povo está acessível. Uma outra banda. Está saindo da empresa com três identidades financeiras. CBS... PSB. PSB Banco. É uma hipoteca. Sim, correto. Não sabe nunca o que acontece em Giro Banco. Mas você tem uma situação. Ah, tem de corte. Cuidado de castigo. Que é a realidade o problema de Giro Banco? Nós temos que debater. Pensei em uma reunião. Para nós podemos debater. Para o povo ganhar claridade. Agora nós vamos especular. Agora nós temos uma reunião pública. Você se pergunta se é um responsável. Porque o povo também é de finanças. Ele está responsável para Giro Banco. Então agora eu sou ministro de finanças. Eu tenho que contestar. E não vou contestar o que é parlamentar. Talvez a gente quer que a reunião pública não está efetiva. Se está... O povo ganha. O povo ganha. Assim que você não segue queixando. Sem nenhuma saída. Escribir carta. Um momento dado. Nós nos dá o Estado. Nós nos dá o Estado. Vai mais arriba. Se o senhor Melo está... Não está comprando que está. Como presidente do parlamento. Significa que o senhor dá o Estado. Vai no gobernador. Vai apontar a minha corte. Me explicava de quão corte ou não. Mas eu tenho... Obviamente a corte vai meter em corte no parlamento. Porque... Nós vamos atender. Nós vamos atender coisas grandes. Se corta vai atender back. Mas eu posso mostrar como manda carta. Ela vai contestar. Mas eu vou contestar. Não sei se você tem clínico ou outro. Agora aqui... Um dia mais... Que o nome e o apellido... Riva Bozão pergunta... Eu posso mostrar que o cinco lunes passadas... Nós mandamos uma reunião. Então... O que acontece? Então... Nós temos muitas reuniões. Entende? Nós, não? Vamos seguir. Nós começamos a avisar. É assunto que... Um simão de reunião. Um simão, não? De como... Portanto é que não tem história. A história está aqui. Assim... Para sobre... É parlamentar de Isla Riva. E aí... Ok? De Saba... De Saba... Simão de Irmã... Tem tudo que nos tiver... De assunto. De 1 simã, simão não. Não importa com a sua família. Nossam tem coisa aí. Nossam tem coisa aí. Nossam tem coisa aí. Nós para reunir todo dia. Correcto. E aí? Eu até aqui. O que é? A outra vez. Então... Você tem... Um simão de 1 simã. A outra vez. Ok? Você tem duas consciências do Parlamento que você fez? Simão, vamos lá. Você tem o Parlamento que a maioria está contatado. Está bem parecido? Boa tarde, quanto vai Matilda? Boa tarde, quanto vai? Conta o Cubo, Mumbai e Matilda Quanto vai? Boa semana? A ver quantas pecan, pecan, viste? Bom, já, não está pura, não? Que, não? Ah, Greg, Greg Porém, agora, meu tio, não é? Comentava, Guilherme Tremendo Mas é bom mês Aham Ok 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 Ah, eu vou pegar aqui Não, eu vou pegar aqui Ah, eu vou pegar aqui Ah, eu vou pegar aqui Você está ok? Você está ok? Você está ok? Sim, claro Ai, ai, ai Puntra Marquena É ok É da B10 Sim Ok, bom, mas é da B10 De tu me, é, abdra aqui Se eu não escorpar Aham Você está aqui com o meu desejo de como, como cidadão, me dá muito preocupar Aham Para nós pensionados, não Ok E ligada com o portão do parlamento Para perguntar aqui para nós Transformar, ou instruir Nós pensamos Nós pensamos Agora nós pensamos Nós pensamos para que rei ante esta atracanã ante o golpe anantã e o inimigo ante o me diganã para o Parlamento que não muda-se em mente para não contar aqui o grande mas o grande 100% atrapa-se e a hora que ganha para a contra na tensão está abusado e não está senhor Cooper está ganhando nada vai ter está pedindo para ir acompanhar para o país e já está falta de mil não neto não e de dinheiro não terra e que está parlamentar que não tem conta com os grandes não está preocupado se você me está fazendo com você senhor Cooper meu mundo pergunta ah sim pergunte me me posso perguntar 5, 6, 5, 6, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 10 Então, vamos lá, vamos lá. que me lembram e se eu tenho possível se eu vier, portar ele com saia problema, tem certas uplosses regras, tem certas coisas por lá, se eu não cobraria um banco, né? um banco maduro, agora aqui, o banco maduro vai virar banco de goberna, né? se eu tiver um grande mentira aqui, né? de coeta aqui, de cima, também no goberna tem... pode falar mais se eu tiver aqui, se eu tiver aqui se eu tiver aqui, se eu tiver aqui se eu tiver aqui, se eu tiver entender a sua pergunta senhor Cooper, guarda aqui a mim, um pensionado ok eu ouvi oh ok 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 Obrigado. Obrigado. Não, eu não posso ficar com café. Eu estava todo dia assim, e na carta é algo. Nesse momento, dia por dia, de pagar a pensão, é o pensionário de um cliente de banco. Então, é certo. Para ser neto dos bancos, o povo pode pagar um, 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 e não, cobra sua pensão, faz sua compra, vai, 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 vai. Ok. Então, o que só falta, pode dizer, com dois bancos. A segunda forma, quando você tem um banco, vai, 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 cobrar sua pensão, e você tem outra banda. Então, isso passa. Então, você que passa agora, nós pensamos que não é pensado. Você tem que ser neto de trompado. Forma muito larga no banco. E se você vê, você tem que ver, tem que ter uma tecnologia, você vem grande, você não pode... Não pode ir com o que os que custam aí. É uma situação um pouco complicada, mas no momento em que você está sozinha, não está na porta do banco, não está no cliente do banco. Você vai dizer que não está guardando o outro aqui. Sim, sim. Agora, se você está aqui, se tem um ente grande, de certa idade... Você vai com um jovem, um sobrinho... Mas é um ponto tabu, por dentro de um banco, não é uma banca matemática. É uma situação como você quer, se você não está guardando a parte de... A decisão passada, não tem dois bancos na internet, não posso compreender isso aí. Não tem um ponto ou outro banco. É um dilema. De dois, você subiu o fio também, e fio de transação também não está aí. Então, se você está criando o quito, você está na roupa como um boneco... Mas eu não soube o fio de... Se você está no online banking, não, mas se você está pagando o produto, luz, água, etc... Se você vai pagar, ela está subindo a 3,25. Agora, 3,25. Tem um banco que vai 7 florins. Tem um banco que vai 7 florins. Ok, 3,25 eu vou mirar na banca maturna, então... Mas você está no online, então... Se você está no online, você está pagando? Mas, senhor Cooper, como... Mas você está... Mas você está no online, porque eu pensei, tanto salário de gente, gente que paga belastro em casa... É pensionado, e está em trabalho com o time de setembro. Não se trata de nada especial? Claro, claro. Eu pensei que o banco também, eu tenho um bichão... Não sei o quê? Não sei o quê? Não sei o programa de um banco, mas eu sei seguro que o banco está aqui. O banco está na minha metade, você tem um rei especial para o Astaq Plus. Mas é isso, é parte financeira. Como eu disse, no momento, eu tenho um salário para mim. Eu vou evitar de me imporrer meu salário, se acabou. Antes, eu vou comprar minha administração de uma luna. Agora eu vou abrir uma transação. Que me disse, um ano de necessidade de lançar mais cumprir com você. E cada vez... Mas eu tenho salários de gente, 5 anos da BBFJ, é pensionado, é um tique pensione. Sim, mas eu sei, sem defender meu banco... Pensei! Eu tenho um banco de governo, não é um banco de governo, não é um banco de governo. Eu tenho um ano de dois, que é um ano de 5% do governo, então o Banco Maduro está com o país banquista... Então o PSB, o quê? O PSB está 100%, 100%. Mas eu tenho um banco de governo, mas eu tenho um banco de pensiones, sem alguma como... Então eu queria nos arreglar. Sim, eu vou fazer o que eu vou fazer. Mas eu tenho um banco de governo, eu tenho um banco de PSB aqui, não. Para sobrar, eu tenho um banco de governo de Scott, que estava a tratar o povo soberano, o Banco de Man, o Comitário de Man, o Ministério do Banco, e também o MFK. Nós passamos um banco de governo que, depois de três anos, quando nós estamos com o Banco de Man, o Banco de Man, o Ministério do Banco de Man, o Ministério do Banco de que, depois de três anos, nós avisamos que não está claro. Mas eu tenho um banco de governo que está muito bem. Mas eu tenho um banco de governo que está muito bem. Eu tenho um banco de governo que está muito bem. que o PSB vira as reis banqueras. Nós não temos um banco de governo que está muito bem, para virar a reis banqueras de governo. Então eu falo. Mas você está falando do Parlamento dunhão. Mas se eu for uns bancos, no Parlamento de Pais, de povo soberano, país, par, nações, eu falo e tenho um banco de governo que está muito bem, mas você não tem um banco de para o PSB e o país banquês, senão nós que podemos seguir em Berute e não vai nenhum bet, mas vai para o parlamento para o parlamento, vai todo o bet. E tem que dar parte de política, Adame. Sim. Agora, uma coisa da parlamentaria outra que foi, da política, também não pode se ver a Papi ou Bisa. Claro, e talvez se ver a Papi ou Bore, aqui, sabe o que vai? Que não tem para o PSB e o país banquês. Sim, vai nenhum bet mais, porque tem os bancos. Tem os bancos com o governo 100% de 2DJ. Então, para o que você vai, vai para o outro banco. Mas, sim, antes de ir para o outro ruta, e agora, se ainda não se pensou na cobra na certo banco, e não, é banco de governo que o PSB banquês. O que significa que o governo está capaz de transaccionar? Sem escapar a meta, mas não é o saco. Então, como vai bem, é banco no iPhone, não é comercial, não é um ganho, não sei, não é FIPA, não é uma entrada. Ainda não, não é um ganho. Porque, por exemplo, eu já me avisava, sim, que defendendo um banco, mas sim, é funcionando em banco. Banco o ano, sim. E as chamadas de Bonero, mas só me lembram de Bonero, que está assim que nós também. O que ele dizia, que é Bonero também, não é ser que o banco, como é, é um filial, não é? Não sei quantos milhões, 100 milhões. 100 milhões a gente vai ficar no banco. É só que o banco completo. É só que o banco completo. E tá bom em curatela. Sim. Bom em curatela. Aí a gente vai ficar em curatela. Não, não, não. A gente vai ficar em curatela. Não, não, não. A gente vai ficar em curatela. Mas a gente vai ficar triste, por favor, não é pensionado. É transação. Então paga 5 dólares para transação do Banco Maduro. É transação. É incrível. Aqui na mesa também, tudo transação é subido. 200, 300. Aí a gente vai ficar em curatela. No momento em que um trabalhador, tem um serviço para oferecer ao trabalhador, mas paga belastro em casa. Mas não tem problema pagar um FIPA de administração. Mas para mim, se tem que ficar com um milagre para proteger. Estou em cima, me bailando, está cheio de florim. Então está mal, está meu salário. Você está ótimo.